Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. O incêndio de grandes proporções destruiu oito casas na comunidade Meu Bem, Meu Mal, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. De acordo com o Corpo dos Bombeiros, o fogo começou por volta das 7h30 da noite e pode ter sido causado por um curto circuito em um aparelho de ar-condicionado. Apesar da gravidade, não há informações sobre feridos. Pela manhã, equipes da Defesa Civil estiveram no local e também a Secretaria de Direitos Humanos do município para fazer cadastro das famílias atingidas. Mais informações sobre esse incêndio, você acompanha logo mais no programa Agora e também no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. O governador em exercício do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, assinou na noite desta quinta-feira as atas que liberam as promoções e o escalonamento das polícias civil e militar e bombeiros do Amazonas. São mais de 2.400 policiais militares beneficiados e quase 3 mil policiais civis. O ato é o cumprimento de uma decisão judicial e não implica violação eleitoral, porque não foi assinado diretamente pelo governador interino Davi Almeida, que apoia um dos candidatos e que cumpre a agenda em Brasília. Alunos e professores da Universidade Estadual do Amazonas temem que a instituição feche as portas. O assunto foi discutido nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Estado. 26 mil alunos estudam na Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, mas a instituição passa por uma crise financeira. E segundo o reitor, ameaça fechar as portas até o fim deste ano, se nada for feito. A Assembleia Legislativa do Estado estava movimentada, porque os servidores da UEA foram ao plenário pedir aos deputados ajuda para manter os recursos financeiros da Universidade. Daniel, que estuda Biologia, está preocupado em não conseguir terminar o curso. A Universidade para este ano, faltando dois anos e meio de curso para mim, eu não vou conseguir uma formação. Meu curso vai terminar, né? E aí acabou, fechou as portas para mim. O deputado Dermilson Chagas do PEM apresentou uma proposta à LDO, que dá autonomia financeira à Universidade. Mas ela foi barrada ainda nas comissões e nem chegou a ser votada. O recurso que vem do distrito, ele na integridade não é empregado na UEA, o excesso é jogado em uma outra conta e que outros deputados, agora que estão vendo, como é que é feita a arrecadação para a UEA. Essa emenda apresentada pelo deputado Dermilson Chagas, ela garante, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, que haja um repasse, um repasse integral dos recursos que são advindos do polo industrial para a UEA. Alguns parlamentares defendem a ideia de que é preciso verificar com urgência a questão dos recursos que devem ser liberados para a Universidade. O presidente desta casa, que atualmente exerce o cargo de governador do Estado, eu estou propondo isso, que ele mande um projeto de lei revogando o artigo 6º da Lei 3022, que é de 2005. Segundo o reitor da Universidade, a UEA já passa por dificuldades financeiras há quase dois anos. Ele também disse que em 2015 foram feitos cortes de contratos que chegaram a 60 milhões de reais. E este ano também já foi preciso fazer essa redução, que chegou a 10 milhões. Nós já havíamos conversado isso dentro da própria Universidade há vários meses. Tem quase dois anos que nós vimos tratando esse assunto com a comunidade, visitando as unidades de capital interior, explicando a situação econômica delicada porque passa a Universidade. Que cortes foram esses? Se eles de fato representam um corte substancial a ponto de reduzir as finanças da UEA, o nosso orçamento. Este universitário diz que alguns professores precisam até dobrar o horário de trabalho. Recentemente o curso de Geografia está sem novas contratações de professores. Alguns professores estão tendo que dobrar esse serviço e fazer lecionar em várias disciplinas que não se condiz com o que foi acertado. Esta semana o governador interino Davi Almeida descartou o risco de a UEA fechar as portas. Ele disse que este ano a instituição deve receber cerca de 400 milhões de reais. E afirmou também que as obras de núcleos da UEA devem ser retomadas no interior do Estado. E foi aprovada nesta quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para o próximo ano. Com 37 emendas, duas delas relacionadas à autonomia financeira da UEA. A votação começou às 3h40 da tarde e terminou às 6h30 da noite. Estudantes, servidores públicos e representantes de movimentos sociais acompanharam a votação. Inácio é advogado e foi aprovado no concurso de 2013 da Defensoria Pública. Na mesma situação estão outras pessoas que dependem de um aumento no orçamento para serem chamados. Hoje a Defensoria recebe 1,05 do orçamento do Estado. Não é suficiente para a nomeação de novos defensores. Hoje o Estado do Amazonas possui 53 cargos vagos, 57 aprovados no concurso público e precisa que o aumento do orçamento da Defensoria vá pelo menos para 1,7. Então hoje se pede um aumento de 0,65. Estudantes e professores da UEA também pressionaram as autoridades para que a situação da instituição fosse revista. O que nós tínhamos eram os recursos que vinham do polo industrial e que hoje esses recursos, não é que eles não existam, mas eles estão sendo deslocados para outras finalidades que não a educação, que não a universidade. No último dia do Legislativo, os deputados já iniciaram a votação colocando as emendas da Universidade Estadual do Amazonas em destaque. Depois de muitas discussões, houve aprovação. Uma das emendas está relacionada à autonomia financeira da instituição. Na volta do recesso vai ser cobrado isso do governador para que ele mande para cá através de mensagem para tirar esse desconto de 10% que tira da UEA e joga em um outro fundo, tendo um desvio de finalidade que nós não sabemos qual é. Mas temos certeza que esse dinheiro vai ser bem visto e bem vindo para a UEA para satisfazer os anseios dela. E hoje é um momento histórico para a Universidade do Estado do Amazonas e para o Estado do Amazonas. A garantia constitucional de que a UEA continua fazendo o seu papel de bem formar na capital e no interior e considerar a UEA como um patrimônio, como estratégica para o desenvolvimento do Estado do Amazonas. Os percentuais da LDO para 2018 foram definidos da seguinte forma. 7,85% para o Judiciário, um aumento de 0,05%. 3,4% para o Ministério Público, que teve o mesmo percentual de reajuste que o TJ. O Legislativo ficou com 6,9%, sendo 3,9% para a Assembleia Legislativa do Estado, com reajuste de 0,15%. O TCE ficou com 3%. E a Defensoria, 1,2%, bem abaixo do esperado pelo órgão. O que dificulta o preenchimento das 55 vagas específicas para o interior do Estado, que seriam destinadas aos concursados. Eu sei que são candidatos aprovados, estão habilitados para exercer o cargo. A Defensoria tem vaga, a população precisa, a população do interior precisa muito. E não tem como, obviamente, com esse percentual, ocupar todo o interior. Questionado sobre o reajuste de percentual destinado para a Casa Legislativa, o presidente da ALI disse que ainda não é o suficiente para reestruturar a situação dos servidores. Todos os anos ocorre esse tipo de situação, né? A gente já está acostumado com isso, existe uma necessidade premente de todos os poderes, de todos os órgãos, de querer ter a possibilidade de melhorar a situação de recurso das suas instituições. Uma caravana composta por jornalistas, empresários e militares que percorreu os trechos mais críticos da BR-319 chegou a Manaus. O objetivo é chamar a atenção das autoridades para a importância da rodovia. O grupo chegou dividido em duas balsas que atracaram aqui na capital por volta das 5 horas da tarde. Teve buzinaço. O comboio de jornalistas, gipeiros, empresários e o Exército saiu de Porto Velho, Rondônia, na última terça-feira. Foram três dias de viagem. Eles pararam para dormir duas vezes até chegar aqui em Manaus. A equipe do SBT de Rondônia faz parte do grupo. Antonioni é o cinegrafista. Ele fez essas imagens da BR. Marco é o repórter da equipe. Ele também viu de perto as condições precárias da rodovia. A parte do meião da rodovia é a parte mais crítica, em conta de números atoleiros, é questão mesmo de muito barro acumulado, enfim. É o que o pessoal costuma chamar ali naquela região, os gipeiros principalmente, de piscinão. E só começa a melhorar de fato a partir de, acredito, de Igapuaçu. Logo depois de Igapuaçu a rodovia começa a dar uma pequena melhorada. Uma parte do grupo veio neste ônibus. Motorista foi o Judeon. Essa viagem aqui eu já faço, ela já faz mais ou menos um ano. Mas ultimamente está bem precário o nosso trecho aí. Hoje nós fazemos em 18 horas, estamos gastando 28 a 30 horas. Então, realmente merecemos ter um esforço maior para a recuperação dessa BR aí. Na chegada aqui em Manaus, o grupo se reuniu para tirar fotos e pedir pela pavimentação da BR 319. Este é um grande marco, um marco da imprensa de Rondônia, que conferiu de perto como está essa grande rodovia. E nós precisamos desse direito de ir e vir. A integração Amazônia precisa da BR 319. O exército deu apoio durante os 887 quilômetros de Porto Velho até Manaus. Prover condições que o pessoal pudesse trafegar pela rodovia, nas melhores condições. Então, na parte de segurança também. Então, caso houvesse furo de pneu, a viatura atolasse, a gente teria condições para poder fazer o apoio para desatolar a viatura, fazer a troca do pneu. Então, basicamente foi isso daí. A BR 319 liga o Amazonas ao resto do país. Por enquanto o DENIT tem autorização para fazer apenas os serviços de manutenção da rodovia, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes pretende fazer um estudo sobre os impactos ambientais e sobre áreas indígenas para entregar às autoridades competentes até dezembro do ano que vem. Mas o grupo quer que a liberação saia antes desse prazo. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Até segunda-feira. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa Agora.